Alceu Valença, nascido em 1946, é um renomado cantor, compositor e cineasta brasileiro. Destacou-se como líder da cena musical nordestina nos anos 70, pioneiro na fusão do som tradicional do Nordeste com a guitarra elétrica. Natural de São Bento do Una, Pernambuco, nasceu em 1º de julho de 1946, filho de Décio e Adelma Valença, em meio a uma família imersa na música. Alceu Valença teve uma forte influência musical desde a infância, com seu avô Orestes Alves Valença sendo poeta e violeiro, e seu tio Geraldo Valença também sendo poeta e escritor. A música sempre esteve presente nos saraus da família, com piano e bandolim como protagonistas. Além disso, seu pai teve uma carreira política ativa, atuando como prefeito de São Bento do Una, deputado na Constituinte de 1946, promotor público e procurador de Estado. Aos cinco anos, Alceu participou de um concurso infantil no Cine Teatro Rex, onde encantou a plateia ao cantar o Frevo é Frevo, meu bem de Capiba, conquistando o segundo lugar. Em um momento de deslumbramento, sem saber como reagir, Alceu começou a fazer cambalhotas, arrancando risadas e aplausos da plateia. Naquele instante, ele sentiu que estava no lugar certo. Nos anos 50, a família de Alceu se mudou para o Recife. Aos 15 anos, ele ganhou seu primeiro violão. Conhecido por sua personalidade travessa, foi expulso de várias escolas. Além disso, destacou-se no basquete, tornando-se campeão estadual em 1960 no Infantil do Náutico. Mais tarde, ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Durante seus estudos, teve a oportunidade de frequentar a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em 1969, concluiu seu curso de Direito. Em 1971, Alceu tomou a decisão de seguir carreira na música e mudou-se para o Rio de Janeiro. Em parceria com Geraldo Azevedo, procurou Jackson do Pandeiro para uma apresentação conjunta em um festival de MPB. Participou ativamente de festivais televisivos na TV Tupi e na TV Globo. Em 1974, lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Molhado de Suor. No ano seguinte, em 1975, sua música caravana foi incluída na trilha sonora da novela Gabriela da TV Globo, alcançando grande reconhecimento. Em 1977, veio o lançamento de Espelho Cristalino, consolidando ainda mais sua carreira musical. Em 1980, Alceu Valença assinou o contrato com a gravadora multinacional Ariola e lançou o álbum Coração Bobo, cuja música-título se tornou um sucesso nacional. Seu grande sucesso comercial veio em 1982, com o lançamento do álbum Cavalo de Pau, destacando-se as músicas Tropicana e Como Dois Animais. Em 1985, lançou o álbum Estação da Luz, que foi marcado pelos sucessos Bom Demais e O Linda, Sonhos de Valsa. Nos anos seguintes, lançou os álbuns Leque Moleque, 1986, Andar, Andar, 1990 e Sete Desejos, 1991, sendo este último notável pela música Le Belle de Jour, que alcançou grande sucesso. Em 1996, Alceu Valença juntou-se a Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Zé Ramalho para uma série de shows intitulada O Grande Encontro, que percorreu o país e resultou em um álbum homônimo. No ano seguinte, Alceu participou da noite Pernambuco Encanto, Carnaval de Olinda no Festival de Montré, na Suíça, ao lado de Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Nanavas Concelos e Moraes Moreira. Em 2002, lançou o álbum O Nordeste Elétrico de Alceu Valença, que obteve grande sucesso com a música tropicana. Em 2002, Alceu Valença lançou o álbum De Janeiro a Janeiro, destacando-se as músicas Espelho Cristalino, Flor de Tangerina e Estação da Luz, que rendeu a ele o Prêmio Tim da Música Brasileira na categoria de Melhor Cantor Regional. No ano seguinte, em 2003, Alceu gravou seu primeiro DVD, intitulado Ao Vivo em Todos os Sentidos, que também foi lançado como álbum. O projeto incluiu grandes sucessos como Bicho Maluco Beleza e Diabo Louro. Em 2006, lançou o álbum Marco Zero, gravado ao vivo. Em 2014, após quatro décadas desde o lançamento de seu primeiro álbum solo, Alceu lançou o álbum Amigo da Arte, com um repertório baseado em frevos, cirandas e maracatus, incluindo muitas releituras de seus trabalhos anteriores. O álbum foi lançado em fevereiro e recebeu uma indicação ao Grêmio Latino de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras. Em agosto do mesmo ano, Alceu lançou o álbum Valencianas, onde sucessos como Coração Bobo, Anunciação e Labelle Dijur foram recriados em versões orquestrais com a Orquestra Ouro Preto. Em 2015, recebeu o Prêmio de Melhor Cantor Regional no 26º Prêmio da Música Brasileira. Atualmente, Alceu Valença divide seu tempo entre o Brasil e Portugal, onde possui um apartamento, continuando a realizar seus shows e encantar o público com sua música. Assim, encerramos a fascinante jornada pela vida e obra de Alceu Valença, um verdadeiro ícone da música brasileira. Desde os primeiros passos em São Bento do UNA até os palcos nacionais e internacionais, Alceu nos presenteou com sua criatividade, paixão e talento inigualáveis. Com uma carreira repleta de sucessos, prêmios e reconhecimento, ele deixou sua marca indelével na cultura brasileira. E assim, encerramos mais um episódio do canal Fotos com História. Espero que tenham apreciado esta viagem no tempo, repleto de fotografias raras e histórias emocionantes. Te vejo no próximo vídeo.